A gente, nessa parte de falar de violino e falar da regência, muita gente, né, tem essa fala, né, e fala assim, tem que estudar escala, estuda escala, e tem gente falando isso e não sabe nem por que que tá falando, né, e acha que, e aí algumas pessoas vão vendo isso, na internet principalmente, ah, tem que estudar escala, daí ele pega ali e fica fazendo escala, e assim, eu, pelo menos, eu aprendi, você vai estudar escala, mas o que que você vai trabalhar aqui? Ah, eu vou trabalhar a escala numa corda só, porque eu vou trabalhar aí, aí eu vou trabalhar dobrados, vou fazer esse intervalo aí, tem que ter um objetivo, né, Flávio? Como que é esse, o que que você indica pros seus alunos, né, ó, escala, dá pra trabalhar isso, dá pra trabalhar aquilo, eu trabalho isso, trabalho aquilo, como que é? Tem que, tem que, tem que não, é, como você tem feito, é complicado, né, mas é saudável estudar escala, eu não vou falar tem que, atualmente não é muito do meu dia a dia isso, né, mas eu acho que sim, o trompetista, se você vai escutar um trompetista estudando, ele tá fazendo escalas e apejos, qualquer instrumentista de soco, se você vai estudar um, vai assistir uma aula de canto, vocalize, eles estão fazendo escalas, escalas e apejos e derivações, né, então é o veículo, o veículo, pra que você faça as associações entre as notas, pra que você possa aferir, assim, com precisão, tom e semitom, aí você vai ensinando o seu ouvido, o seu ouvido vai se refinando, justamente, no momento que você faz a escala, faz o arpejo. Agora, escalha e apejo não é só afinação, gente, é o momento pra você justamente ouvir, né, os overtones todos das notas e você conectar as notas e você estudar também a mudança de cordas, de maneira a soar muito parecido uma corda, ela justamente vai se derivando de uma corda pra outra e não ter justamente aquele degrau, de repente, assim, né, você tá na corda sol, vai pra corda ré, e tem uma densidade, né, a corda sol é bem mais grossa que a ré, é completamente diferente da corda ré, que é relativamente diferente da corda lá, tá, que é completamente diferente da corda mi, e você tá tocando corda mi, corda mi, corda mi, vai pra corda sol, nossa, que diferença, e na viola, eu toco viola, vocês sabem, é bem pior, na hora que você vai tocar a corda dó, pelo amor de Deus, parece que é outro instrumento. Então, é importante justamente fazer a escala, não só prestando atenção na afinação, que é importantíssimo, eu já falei, mas também sentindo a densidade da corda, a velocidade do arco, né, velocidade do arco versus ponto de contato ali entre o espelho, o cavalete, e criar uma espécie de um relacionamento com o instrumento, é algo assim, um relacionamento de prazer, e você fazer a nota, né, de começar a intimidade, né, é uma intimidade que você cria com o instrumento.